Eu odeio, tu odeia, ele odeia, nós odiamos, vós odiais, eles, eles odeiam, eu odeio, pombo! Tá, me exaltei. Quem tem rabo de pombo, levanta a mão. Levanta? Tira a mão do mouse. Fecha outra aba e tira a outra mão de onde tiver. Tem gente que tem pavor. Tem gente que desmaia ao ver. Eu só odeio. Tem gente que dá uma bica. É tipo o Edir Macedo do pombo. Eu só odeio. Cara, tem pombo em todo lugar. Tem pombo na praia, tem pombo na praça. Outro dia eu vi um pombo no Kinoplex, tava vendo o Senhor dos Anéis. Não sei porque tava passando os seus anéis em 2013, mas o pombo tava lá. Tem pombo no metrô. Outro dia ele perguntou pra mim, passar da linha 1 pra linha 2. Ele falou, ah, brrr. Não respondi porque eu não sei o que significa, brrr. Às vezes ele tava me mandando fuder. Porque eu acho que um pombo é o que o pombo faria. Eu não consigo imaginar um pombo falando nada diferente de pra se fuder humano. Porque o pombo é do demônio. Pombo? Tá no Wikipedia, eu pesquisei lá. Lá no Wikipedia diz que o pombo é da ordem dos columbiformes e do gênero columbia. Mas todo mundo sabe que é da ordem do capeta e do gênero de satanás. Que ao ofender um demônio chama de pombagira. Ele vai ficar puto. Tem duas coisas que eu tenho certeza que são do capeta. Pombo e Candy Crush. Sério, eu não tenho mais vida por causa do Candy Crush. Eu odeio pombo. Você odeia pombo. O Hitler odeia pombo. As baratas odeiam pombo. Os pombos se odeiam. Você pode falar, não, eu gosto de pombo. Não, você gosta da pomba. A pomba é legal, dá paz. Mudou o gênero, é da guerra. Aí você pode pensar, não, vou resolver o problema. Vou fazer o quê? Vou matar o pombo. Vou matar o mal que me assola. Tenta matar o pombo. Não é fácil matar o pombo. É tipo mosca. Vai tentar pegar. Eu tava com a Ferrari outro dia. Não pergunte por quê. Eu tentei acelerar e o pombo fugiu. É impossível matar um pombo. Você só consegue matar o pombo com um tanque de guerra. Você pode pensar, ah, vou comprar um carro pra matar o pombo. Não dá. Vou comprar um navio, que é mais idiota. Porque o pombo não tá na praia, no mar. Você só consegue matar pombo com bala de prata. É tipo lobisomem. Ou com um tanque de guerra. Ou se eu tiver um F-22 com mísseis Tomahawk, também acho que o pombo morre. Uma seringa com AIDS também mataria o pombo. Tiro de bazuca? Talvez. Taca fogo. Não, vai que vira fênix, né? Essa porra é capeta. Bota um fone com o show das poderosas. Tá, pombo morre fácil. É só você ter força e vontade. E dinheiro. E contato com o exército. E o dia que você conseguir matar o pombo, você vai ver que na veia do pombo não corre sangue. Corre algo muito pior. Corre dó e uva. E pra você conseguir chegar até um pombo, pra conseguir matar o pombo, você tem que passar pelos guardiões deles. Que são quem? Os velhos. São os culpados por esses pombos existirem. Por quê? Porque eles dão a fonte de vida deles. Que é o quê? Pipoca. Eu queria entender como é que pombo existe antes da pipoca. Porque a pipoca, até onde eu sei, foi o homem que inventou. E o pombo, até onde eu sei, já existe antes da pipoca. Mas o pombo ama pipoca. Você não vai matar um velho. Eu acho. Mas a grande verdade é o seguinte. Sabe por que pombo é filho da puta? Porque se parece com a gente. O pombo vive na cidade. O pombo já pegou muita coisa do ser humano. Por isso o pombo é filho da puta. O ser humano pode compartilhar 99% dos genes com o chimpanzé. Mas compartilha 99% da alma com o pombo. O pombo é do mal. O homem também. Senão eu não estaria aqui falando. Olha, talvez você poderia matar um velho. Então pense. Você tem a alma de pombo. Os físicos até hoje tentam descobrir uma teoria que unifique todas as forças da física. Uma teoria unificadora. Uma teoria de tudo. Mas nunca vão descobrir a física que descreve a trajetória da bosta do pombo. Porque não importa onde o pombo esteja. Ele vai cagar em você. Você pode estar a 300 metros. A 500 metros. A 1 quilômetro de distância. Não importa a altura. O pombo vai cagar em você. Ele pode estar aqui embaixo. Ele caga no teu ombro. Eu acho que só tem um ser que é capaz de matar o pombo. Os chineses. Eles conseguem fazer pastel. Desses caras aí. Eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Ou vai ver até os pombos deles são falsificados, né? Uai pombo 30. Mas a grande verdade pela qual eu estou falando isso é porque eu, eu sou um covarde. Porque o pombo não tem direito de resposta. Eu não falaria mal do latino para ele me processar depois. Oh, indireta. Porque eu sou bonzinho? Não. Porque eu sou covarde. Eu posso falar de pessoas que nunca vão me xingar. Mickey, filho de puta. Mario, c***ão. Ei, da velha. Vai tomar no c***. Porque se o pombo ficar puto comigo, o que ele vai fazer? Vai bater a asa. Vai me passar meningite. E piolho. Morto. Porque nenhum piolho vive no pombo. Porque essa é a grande verdade. Eu sou o pombo e eu estou cansado. Eu estou cansado de humanos. Eu odeio. Tu odeias. Ele odeia. Nós odiamos. Vós odiais. Eles odeiam. O que? Humano. Sabe que eu tenho raiva de gente? Porque gente odeia a gente. Porque trata pombo que nem bicho. Tá, a gente é bicho. Mas não importa. Porque a gente, a gente dominava todos os ares. A gente era cruel. Agora tem coisa mais cruel do que a gente no ar. Avião da Gol. Como é aquela barra de cereal? Nem pombo come. Vocês estão falando? Hã? Pombo gosta de pipoca. Pombo gosta de pipoca. Pombo gosta de pipoca. Não, porque ninguém deixa cair lasanha na praça. Se deixasse cair lasanha na praça, eu comia lasanha. Pipoca é o que deixam ali. Aí você fala, ah, porque eu não compro. Porque eu não sou trouxa. Ah, mas você é ridículo. Tá bom. Quem é que fica pegando prestes ou no shopping de graça? Só porque é de graça. Estou revoltado. Por que eu tenho pombo escrito na cabeça? Não sei. Na camisa? Não sei. Vocês estão roubando o nosso espaço. Tá errado. Fica aqui como um aviso pra vocês, tá? Lembra de mamute? Mamute, aquele bicho, mamute, mamute, é. Não tem mais. Por quê? Lembra? O último mamute era pequenino. Queria voar. Tentava, tentava, mas não conseguia voar. Quem foi ajudar? Quer xingar um demônio? Chama ele de homem gira. Tá, essa vai pro... Biada ruim do pombo. Pombiadas ruins. Eu vou embora que eu tô passando vergonha. Tchau. Se você gostou desse vídeo, dê um... Tá, pombo não sabe dar like. Dê um... Asa. Mostra aí o ícone da asa no nosso face bico. Outra piada. Vou cantar pra vocês pra ir embora. Enquanto isso, vê o vídeo aqui. Voar, voar. Subir, subir. Pipoca. Ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar. Ah, me dá lasanha! Valeu a pena. Valeu a pena. A pena. Vergonha alheia. A gente se vê por aqui.